Mas agora esse bloco ele é mais tranquilo, mais grise, cultural, conceito, aqui é conceito. E eu quero saber agora do meu amigo Vitor. Vitor, você canta no chuveiro? Não, sou péssimo. E vem de casa, nem nada no chuveiro? Só no carro, assim, quando eu tô sozinho. Ah, não. Quando eu tô sotorana, eu canto, aí sim. Ah, não, ah, não. Deixa eu só te dizer, eu tenho um lugar perfeito, porque o nosso blitz do rolê de hoje é um local que você pode cantar e se divertir sem medo de ser julgado. Eu fui lá no karaokê do Ruth. Vamos agora conferir o nosso quadro de hoje no blitz do rolê. Roda a vinheta. Você é daqueles que em determinado momento do rolê vira cantor? Quem nunca, né? E se eu te disser que tem um lugar perfeito pra você e seus amigos soltarem o gogó, é o karaokê do Ruth. Então bora lá comigo conhecer? Localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona central da Zona Leste, o Ruth's Café Pub é uma caixinha de surpresas. Logo de cara você já sente o clima, a iluminação, os quadros de astros do rock e os detalhes por toda parte trazem um toque intimista e convidativo tanto para dates, mas também pra reunir a galera. E falando em galera, as quintas-feiras o que não falta é gente nesse palco. Os cantores da noite já começaram o show. Todo mundo aqui apontou a Hannah como a cantora da noite. Então a Hannah vai subir lá e vai cantar o quê, Hannah? Madonna. Como? Madonna. Madonna! Que chique! Então vou ter o privilégio de escutar a Hannah cantando Madonna? Com certeza. Qual a música? Like a Virgin. Por quê? É a melhor! É a melhor? É a melhor! Mas assim, todo mundo te apontou pra cantar, mas quem que você vai colocar no fogo também aqui pra cantar? A Gabi. Primeira vez, bom demais, viu? Muito massa, só. Que tá muito The Voice, todo mundo profissional. Eu também tive a mesma sensação, mas aqui é pra todo mundo, sem julgamento. Então você vai dar uma chance de subir ali no palco? Vou sim, mais tarde. E pra ser artista por uma noite é bem simples. Basta anotar o seu pedido na mesa de som e esperar um pouquinho até chegar a sua vez de brilhar. O negócio é tão bom que até o proprietário entrou na brincadeira e mandou logo aquele forrozão, provando que no karaokê do Roots rola de tudo. Os aplausos da galera já dizem. Ângelo Ohm, que voz! Agora você me surpreendeu! Esse aqui é o protagonista desse karaokê do Roots e você mostrou aqui o que eu não sabia, Ângelo. Que voz é essa? Olha, não, mas é bom, é bom. É todo dia. É bom estar toda semana. Antes de começar a cantar umas 10, 20 músicas, que é bom que já mata aquela vontade, que aí deixa os clientes cantar. Se não, se não matasse essa vontade, aí ia cantar a noite toda, não deixava mais pra ninguém. Angeli, olha só, casa cheia. Todo mundo que eu conversei falou muito bem do karaokê, disse que é bacana, que é inovador. E como é que você teve essa ideia de trazer o karaokê pro roots e tá vendo a movimentação, o pessoal tá aceitando bem, né? Sim, sim. Não, porque o cara, como o karaokê gera uma paixão pessoal, né? E aí, como eu, existem muitos também que gostam, então a gente viu, ah, junta a fome com a vontade de comer. Eu já gosto mesmo, e imagino que muitas pessoas gostem. Então, é uma paixão muito grande, quem vem está aqui toda semana, assim, quem vier aqui vai ver. E aí a gente vai conversar com ela, que tava arrasando aqui nos vocais. Mulher, qual é o teu nome? De onde que tu vê que voz bonita? Luciana, sou daqui mesmo, de Teresina. E você escolheu aí Maiara e Maraíza pra cantar, que trouxe uma sofrência. Tu gosta desse tipo de música? Gosto de sofrência, é porque só tá começando. Daqui a pouco vem Maiara e Maraíza, vem Marília Mendonça, Murilo Ruf, é assim. Me diz aí, tu já tem costume de vir aqui no karaokê do roots? Já, já. Quase todas as quintas eu tô aqui. Música E eu não falei que o nível da brincadeira tava alto, só que eu encontro aqui Monize Bordes, simplesmente uma das cantoras da voz mais bela de Teresina. Monize, você como artista, vindo aqui prestigiar os colegas, qual a importância de karaokês como esse pra galera ensoltar o gogó? Cara, olha, falar de karaokê pra mim é uma coisa bem íntima. Eu, assim, eu comecei a cantar do karaokê. Então, assim, é uma coisa, assim, muito sentimental. E eu adoro, inclusive, até hoje, assim, sempre venho aqui toda quarta, toda quinta. E os meus amigos também sempre vêm aqui. E é, assim, uma alegria muito grande, normalmente, de contratarização. E a gente se sente em casa aqui no roots. Música Enquanto espera ser chamado, você ainda pode fazer uma boquinha. No cardápio, hambúrgueres, batatas, croquetes. E pra acompanhar, drinks especiais, um chopp bem gelado. Música Então, galera, já mostrei todo o bar pra vocês, já tá dado o recado. E agora, ó, eu quero pedir licença pra trocar de microfone e cantar com a minha amiga Bruna. Esse foi a indicação aqui do Blitz do Rolê, que a gente se vê no próximo. Música 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 Vamos explicar o High School Music da TV Antena 10, amiga, obrigada, viu? Onde é que fica? Muitos pratos aí pro pessoal aí. Olha, lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, viu? Eu tô cantando por lá, às vezes, a Bruna também. Gente, tem, ó, no próximo programa a gente vai trazer uma agenda cultural que eu vou trazer todos os detalhes de todos esses rolês que acontecem no final de semana pra você agendar aí, viu? Música 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 Música